Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje, nesse dia chuvoso, eu vou fazer um tour pelo UFV Eu sei que parece que não é a mais bonita do Brasil com esse céu Mas ela continua linda Me siga no Instagram, porque eu posto sempre coisas lá sobre o UFV Sempre estou no UFV E também posto um monte sobre a Biologia Aqui nas quatro pulas a gente já entra pela Lagoa A gente vê como a Lagoa é linda e grande Lá do outro lado tem um alojamento masculino na rua de trás E aqui a gente tem o herbário, que é o primeiro prédio É mais uma casinha pequena O herbário é como se fosse um museu de espécimes de plantas Um museu vegetal, um arquivo vegetal Logo depois a gente tem o UCP, que é a Unidade de Crescimento de Plantas E começa os grandes departamentos Aqui é o CCB2, Centro de Ciências Biológicas e da Saúde E a gente tem à esquerda o anexo do CCB E nós temos o Departamento de Biologia Animal Departamento de Biologia Vegetal Departamento de Biologia Molecular Departamento de Bioquímica E Departamento de Nutrição E gente, como vocês podem ver A reta fica muito linda até na chuva Eu estou indo para a Assembleia agora No prédio da Biologia E eu mostro um pouco mais do prédio para vocês Isso aqui eu vou andar só um pouquinho na reta Para vocês terem ideia De como é linda A mais linda do Brasil Aqui logo no início da faculdade A gente tem um bebedouro Um lugar para encher pneu de bicicleta E uns aparelhos de ginástica Do lado do posto da Polícia Militar Sim, aqui é bem seguro Muito seguro mesmo Nunca ocorreu nada comigo Aqui dentro da faculdade não Tem um mapa ali também Para quem quiser não se perder Aqui a gente tem o Departamento de Solos A linha de trem E ali do lado já é o Departamento de Biologia O CCB Ou então o SS Que é difícil chutar o Chimoya Que é como a gente conhece aqui Vocês já puderam perceber Todos os departamentos possuem Estacionamento próprio E aqui no CCB Funcionam Departamentos de Biologia Geral E Departamentos de Microbiologia Vocês vão ver ali na placa Aqui a gente tem esse cacto lindo Todo riscado, todo acabado Mas continua lindo Olha que entrada mais linda É meu prédio favorito, sim Sou puxa-saco da Biologia, sim Olha como é maravilhoso aqui dentro Esse lugar é demais É demais E não é só a Biologia que tem aula aqui Medicina também tem Medicina Veterinária E outros cursos como a Agronomia Que não precisam de alguns microscópios Aqui eu já estou na biblioteca Porque eu fiz o percurso contrário Não gravei eu indo Gravei eu voltando Essa aqui é a frente Onde é a entrada principal A gente tem umas escadas A portaria é bem grande Tem esse lugarzinho aí Que às vezes acontece algumas coisinhas Tipo batalha de rima E o pessoal senta aí sempre Depois do almoço Para descansar Muita gente fica dormindo aí Eu já fiz isso Eu acho que todo mundo que faz UFB já fez isso Ali a gente consegue ver o Bernardão E depois eu mostro para vocês de perto Aqui a gente atravessa e sai no PVA Eu também vou mostrar Ali é o RU O famoso RU Retorante universitário Que tem a comida de R$5,60 Que já foi mais barata Que deveria ser mais barata também Mas é o que temos Como podem ver Estacionamento de novo Você pode trazer o seu veículo Tem várias aqui Moto, carro, bicicleta Muita gente já pede sombrinha E aqui do lado do Rio É o Campo do Itaú Estou voltando em direção do SES Aqui a gente tem Uma rede ali Sempre tem alguém jogando Hoje estava chovendo Então não tinha ninguém jogando Ali a gente tem Uma área de convivência ali Que tem um barzinho Que não vende cerveja Porque não pode vender dentro da universidade Aqui, chegando lá Que é a entrada da farmácia Ó, está decorado de Natal Coisa mais linda Eu acho que sempre veio de noite Aqui, ó A visão ali Aqui a gente entra Nesse corredor tem a farmácia Tem um barzinho ali na frente Que eu falei pra vocês É um dos DCE que a gente tem Aqui é um pouco mais da frente A visão geral Olha Aqui a gente está quase que no meio da UFV No coração da UFV Assim Vou atravessar fora da faixa Mas não façam isso Tá? Eles param o carro pra vocês É Ali é o MU O espaço multiuso Que na verdade é o espaço Fernando Sabino Que acontecem as formaturas Grandes reuniões Grandes eventos Aqui a gente está Do lado do Bernardão Que é o símbolo da UFV Todo mundo conhece o Bernardão Ali atrás a gente tem o prédio da comunicação Que está em reforma E aqui é a piscina do DCE Eu acabei de sair da Riu E eu atravessei fora da faixa Só pra mostrar Só pra fazer mais um tour E eu vou trazer um vídeo sobre Um vídeo fazendo um vlog dentro da Riu Também pra quem tem dúvida Como que é Aqui é o famoso DCE Barzinho Onde sempre tem uma assembleia Sempre tem alguma coisinha legal No fim de semana tem brinquedos Para as crianças Claro que não é de graça Né galera? A biblioteca ali que linda Ali do lado eu não sei o que é Agora Cabeça Mas Vamos indo né galera O UFV é muito grande Não tem como lembrar tudo de uma vez Ali é o alojamento feminino Inclusive tem um que está em reforma E vocês podem perceber Que é bem movimentado Tem ciclofaixa Tem um ponto de ônibus aqui Que dá pra descer Minha câmera bugou Mas vocês conseguem perceber A movimentação do tempo Aqui fica no meio da cidade Então Veículos precisam cruzar A UFV Pra sair E ir pro outro bairro Enfim Aqui em azul É a caixa econômica federal Sim a gente tem um banco Dentro da faculdade E ali no fundo É o PVB O PVB De aulas B Que a gente tem aulas gerais Igual a gente tem no PVA Que eu vou mostrar pra vocês No próximo vídeo Que isso não vai dar Eu estou indo para Departamento de Química E aqui a gente tem a Pinacoteca De Museu Histórico Da UFV É aberta a visitação De não estudantes Tem um horário e dias A gente já vê A UFV é toda histórica Sempre tem alguma coisa Esse aqui é o Alojamento Feminino Esse se eu não me engano É o último Mais novo que tem Aqui a gente consegue ver Na placa Que o Alojamento Feminino Está em Reforma Que é aquele ali de trás O Banco do Brasil Para quem precisa Em cima fica O Laboratório de Engenharia Elétrica Ali Aquele prédio bonito É o prédio das licenciaturas E no cantinho direito A capela Aqui a gente sobe O Departamento de Química E ali no fundo A gente tem O Supermercado de Escola Isso mesmo A gente tem um supermercado Dentro da UFV Esse marrom aqui da direita Essências Exatas E aqui no fundo De Química Que eu acho muito bonito Que ele tem um conceito legal A gente consegue ver O PVB daqui As costas do PVB E subindo A gente vai Para a estação De tratamento de esgoto Que fica dentro da UFV Estou indo fazer Uma aula de laboratório Entrei por trás Porque está fechado Pela frente E eu vou mostrar aqui Para vocês um pouco dentro A gente consegue ver O Departamento de Cessos Exatas inteiro Que é um prédio simples Mas eu acho bonito também Tem gente que não gosta Aqui sou eu indo embora Ali a gente vê A decoração de Natal Que é linda Está no multiuso Belíssima Até de noite A UFV continua sendo A mais linda do Brasil Olha que demais Eu sou do noturno Então é assim que eu volto Para casa à noite Vou acabar o vlog aqui Nessa decoração de Natal Que eu estou sem bateria Espero que vocês tenham gostado Se inscrevam Que terá mais vídeos Sobre a UFV Pode deixar a pergunta aqui Ou no meu Instagram Obrigado Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho